Você acha que o Veiga tem que continuar sendo o batedor oficial? Claro! Gente, até eu postei, até a imagem. O Evair perdeu o pênalti num domingo à tarde contra o Ceará na Copa do Brasil de 94. E o Palmeiras foi eliminado por aquele pênalti e o tempo, a bola rolando, né? E o Evair, que pra mim, ainda é o maior batedor que eu vi no Palmeiras. Mais que o Veiga. O Evair é o maior que o Veiga tá ali. Mais que o Henrique Dourado. E mais que o Henrique Dourado. E os três de altíssimo nível. Eu também nunca vou esquecer que era um jogo que eu não tava comentando na época na Rádio Gazeta porque eu tava com a mãe do Gabriel fazendo curso de noivos. pra você ver como a história é velha. Naquele mesmo dia. E ao mesmo tempo fazendo curso de noivos e ao mesmo tempo puto que eu queria ver um jogo e o Palmeiras foi eliminado. Como não se esperava pro Ceará que viria a ser vice-campeão da Copa do Brasil perdendo pro Grêmio do Filipão. Tá assim, cara, acontece. De novo, Pelé não gostava de bater pênalti, não batia tão pênalti. Dudu não gosta de bater pênalti. Maradona mesmo. Pelé e Maradona não gostam de bater pênalti. Pô, vai pro inferno. Então, sim. Um cara que é especialista em pênalti esteve aqui com a gente. Mostrou. E o Praça tomou o gol de pênalti do Veiga e a gente questionou pra ele sobre isso. Ah, é legal. Vamos ouvir porque é legal. Monstro! Cara, é difícil. Porque, ah, mas tu conhece o Veiga. Ah, mas ele me conhece também. E ele sabe que eu conheço ele. Aí vamos dizer, o Veiga bate cruzado. Fica mais um jogo mental do que... O Veiga bate cruzado o pênalti. Tá, eu sei que ele bate cruzado. Mas ele sabe que eu sei que ele sabe. É, é um jogo que tem que tentar fazer a leitura de tentar imaginar o que o cara tá pensando, né? Então, é bem... E o que eu acho mais bizarro é que ele já fez gols em dois pegadores de pênaltis. Azicada. Ele já fez mais de dois. Diego Alves, ele já fez mais de dois. Ele fez gol no mendique. Sim, final de Mundial. Então, cara, o nível de enfrentamento dele já, velho, foi lá no teto e ele não pipocou. Ele nem pipocava. ZK, ZK. ZK, ZK. Mas aí depois o Pras fala da parte mental, né? De que ali na final da Copa do Brasil, por exemplo, ele tava mais preparado mentalmente do que outros que batiam bem melhor que ele. E tava com uma confiança absurda. A pessoa da mulher desmaiando, ou falando que esse imbecil... Aí a pergunta que eu te faço é, você acha que o Veiga tá atravessando um momento... Ele perdeu os pênaltis por pura falta de confiança mesmo? Porque pra mim ele tem que continuar batendo. O cara fez 24... E outra coisa, Namorim. É impressionante. Aí hoje você tem condições até tecnológicas. Aquele desenho, mapinha que você vê das pênaltis. É cada um de um jeito, cara. E não só de lado. É forte, é baixo, é cavadinho. De tudo que calcanhar, com o nariz. Cara, é impressionante. Então tem que deixar batendo. Mas tem momento que a bola não entra. E foi o que aconteceu, né? E até a história que eu contei, que eu acho divertida, né? Contra o Santos, eu tava com o próprio Praça, na transmissão da HBO Max. Depois do final do jogo, a gente tava lá. Palmeiras 1, Santos 0, no Allianz Parque. Gol de pênalti do Veiga. Aí na série a gente encontra a família do Veiga e o Veiga, né? Aí eu tô conversando eu, o Veiga e o pai, né? Aí eu viro e falei, pô, sou obrigado a dizer, Veiga, porra, na hora que você foi bater o pênalti, com esse puta goleiro que é o João Paulo e tal. Cara, eu tava num desespero. Porque uma hora, infelizmente, a bola não vai entrar. E eu tava falando, porra, justamente no jogo exclusivo, nossa, transmissão, não pode ser agora. Cara, eu e o Praça comentando, pô, na hora que você é o gol, até quase comemorei mesmo, porque eu fiquei feliz pra caramba. Cara, cada pênalti que você bate, eu fico cada vez mais desesperado. Aí o Cabre fala, aí se eu vira o pai dele e fala, porra, e eu que sou o pai, então eu fico no desespero, meu filho vai ter que bater todos os pênaltis. Aí o Veiga olha pra gente, e eu que sou o Veiga e que tenho que bater os pênaltis. Porra, cara, é isso, velho. Então assim, ele, mas, eu não sei quem, e não quero saber quem falou, né? Que falou, porra, ele é metido, né? Porque ele sabe que tá... Ah, falou que era o ego. Cara, gente, é da série exatamente o contrário. É a puta responsabilidade, é uma puta paixão que vem de avô, vem de pai pra ele, cara. Falei, não, tá fudido, mas eu vou lá. E cara, aliás, devia ser regra da FIFA. Duas regras. Primeiro, disputa de pênaltis, os cinco batedores ficam do lado do goleiro, cara. Uma puta sacanagem o cara cruzar aquele calvário pra isso. Ok. Outra, o cara que já bateu um pênalti no jogo, não bate no tempo normal, cara. Primeiro, porque fica esse jogo, que é natural. E hoje, cada vez mais estudados os pênaltis pelos goleiros. Ah, se bater no tempo normal, não bate na disputa. Mesmo se tiver feito, porque é foda, cara. É uma merda. Mas após o apito final, eu tava trocando ideia com uma galera ali na arquibancada, que eu vi esse jogo sozinho ali no Superior Norte, e a gente tava discutindo exatamente isso. Falei, cara, o Veiga vai ter que bater de novo. Sim, não tem jeito. Porque se ele não bate, aí iam falar, pipoqueiro, fugiu. Cara, nessas horas, o Palmeiras devia ser como era a regra, como o Palmeiras, por exemplo, ganhou um torneio internacional no Maracanã em 65. E olha contra quem? Contra o Penharol, que no ano seguinte seria campeão da América e do mundo. Seria tricampeão da América e tricampeão mundial. E ainda a FIFA não havia estipulado a regra. Já tinha o disputa de pênaltis, mas era uma regra ainda discutível. Quer ver? Não tinha um metro como é nos últimos... Desde os anos 70. Como é que era o disputa de pênaltis? Eram três pênaltis batidos pelo mesmo jogador na sequência, de cada time. Então, o time batia três pênaltis seguidos, o mesmo jogador, e aí o outro time batia. E o Palmeiras jogou na final contra o Penharol, o Valdir de Moraes catou os três do Pedro Rocha, que é o maior jogador uruguaio que eu vi na vida. Jogou no São Paulo até 78 e depois foi para o Palmeiras. Aí o Palmeiras bateu, eu não lembro se era o Servilho, fez lá o Palmeiras ganhou o torneio, enfim. Cara, é uma sacanagem esse combatedor. É o único momento, diferentemente do brilhante filme do Vin Vanders em 71, o medo do goleiro diante do pênalti, é o único momento que o goleiro não tem pênalti. Ali é aquela coisa, a bola bate no teu nariz, você não tem... Você virou herói. O final de pênaltis do Paulista em 2020, um monstro que é o Cássio, os pênaltis que o teu irmão bateu e o Lucas Lima bateram, foram horrorosos. Não vou ser maldoso esse ponto, era mais contra um craque bandeira como é o Cássio. Mas dá quase para dizer que o Cássio frangou nos pênaltis. Você não pode dizer nunca que o goleiro falhou no pênalti. Mas é quase isso, eu vou lá para debaixo dele, era mais um cara de quatro quilômetros como o Cássio. Então assim, o pertinho nessa hora é foda, mas assim... O foda é que foi a única que o Palmeiras ganhou das últimas dez essa, né? Pois é, eu não quero mais. E a torcida já entra numa deprê quando vai para os pênaltis, parece que todo mundo já sabe que vai dar merda. Outra inconfidência. E antes dessa foi o do Pras, né? Mas então, até São Marcos, até as quartas de final do 12 de maio, contra o Corinthians, é, 12 de maio de 99, quando o Palmeiras vence o Corinthians, nas quartas de final, o Libertadores, o São Marcos, catando o do Van Peta e a bola que bate no travessão do Dinei, até então, o Palmeiras não gostava de pênaltis. A gente tinha um retrospecto pior, apesar desse jogo de 65 lá do Valdino Moraes. A gente tinha um retrospecto ruim de se puder ir pênaltis. Partido do São Marcos vira, e vira que a gente viraria. Ah, mas Libertadores perdemos. Sim, perdemos que o Palmeiras bateu pênaltis contra o Penharol, contra o Corinthians, e contra o Boca. E isso eu já imaginava, mas perguntei para o Córdoba, que era o goleiro do Boca. Você sabia onde o Palmeiras batia os pênaltis? Claro, ele só errou um pênalti, um canto, que era um cara que não tinha batido naquela sequência. Então, os pênaltis do Palmeiras estavam cantados. E aí, o Palmeiras se fudeu também, contra o Boca em 2000. Mas aí, voltando, essa questão dos pênaltis de estúdio é fundamental. E o Palmeiras, então, era uma zica desgraçada. Virou, e agora está voltando isso. Tanto é que no dia do aniversário do Palmeiras no ano passado, que foi depois do nosso primeiro pódio de porco aqui, teve a festa lá e da inauguração do memorial lá no Allianz Parque. Sala de troféus, né? Sala de troféus. E eu estava lá conversando com... Estava lá conversando uma hora, aí chegou o Maurício Galeotti e falou, Mauro, olha quem está aqui. E estava o Jorginho Putinatti, que para mim, o Greg lembra bem, para mim, pelo menos, foi o maior jogador que eu vi no Palmeiras durante a fila. Que ele é muito, ele é um pódio de porco. Maravilhoso. Vamos, vamos, vamos depois ligar, que é um querido. E o Jorginho jogou de 79 até 87 e ele só saiu e foi para o Corinthians, porque ele se achou para o Frio depois de perder para a Inter de Limeira. Está ali no primeiro documentário, ele fala isso e tal. O Jorginho estava lá, eu fui lá, abraçou o Jorginho, porque o Jorginho sabe a idolatria que eu tenho. E o Maurício também. Eu conheci o Mauro Galeotti jogar bola nessa época, a gente sofria já com o Palmeiras. E o Maurício era, claro, atleta do Palmeiras. Aí eu chamei, estava o Maurício, o Jorginho Putinatti e o Abel Ferreira. Aí o Galeotti fala, Mauro, conta para o Abel quem foi o Jorginho. Eu falei, Abel, na época que o Palmeiras, diferentemente da sua época, não ganhava nada. Esse foi o maior jogador do Palmeiras, um dos maiores jogadores da história. E ele era um cara que batia escanteio com os dois pés mesmo. Além de bater fechar, ele batia perto, ele batia de queiota, ele batia um jogador fantástico, maravilhoso, seria fundamental no teu time agora, seria maravilhoso. E era uma época que eu falei para ele, isso era agosto do ano passado, o Abel, que naquele tempo, a gente comemorava mais escanteio para o Palmeiras do que pênalti, porque a jogada era mais perigosa que o Jorginho batia, vinha o Luiz Pereira, vinha o Wagner Bacharel, e saia gol. Então a gente comemorava mais escanteio do que pênalti. Aí eu olhei para o Abel e falei, é mais ou menos como agora, né, Abel? Porque agora pênalti a gente não comemora não, quando a gente vai bater. Aí ele estava rindo assim, ele fez uma cara, desculpa, eu fui mais forte do que eu. Aí eu falei, não, está valendo. Fala, porco, curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, hein? O link da resenha completa está aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porco. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Abertura